Fala galera, vamos começar mais um... Maria Fifi Responde Olha a minha Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo é um vídeo muito, muito, muito legal É uma nuvem, só que ela é muito grande Pendeu até ela passar Vai ter churrasco, né? Pelo menos Ainda bem, o beat tênis Vai ter sim, gente Sai que essa energia é negativa Não, mas tá indo pra lá Ah, gente, nós vamos gravar nesse vídeo aqui enquanto a chuva não passa Pra gente jogar um beat tênis É, mas é isso Maria Fifi Responde, o Zé Felipe dá conselhos As pessoas mandam a sua vida E o Zé Felipe aconselha Do jeitinho o Zé Felipe de ser Então deixa o meu like Se inscreve no canal A gente tá arrumando 12 milhões Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho de serviço Todos os estudos A gente tá ligando pra trás O Hebert, você tá ligando pra trás? É, não, é porque o carro chegou lá pra abrir Eu queria que fosse... Aí Acho que é um churrasco É Ótimo Vamos, gente, focar no vídeo aqui Então vai, vai Bora começar Primeira pergunta A primeira situação Pergunta, né? Tô ficando com um policial E ele mora em outra cidade Qual a chance dele estar me traindo? A maior possível, né? Ele tá te traindo Tem que falar um pouco mais alto Porque tá churrasco A maior possível, né? De estar te traindo Porque ele, além de morar em outra cidade Ele ainda é policial E policial É... Tem policial A rotina de policial Lógico Não pode generalizar Mas é uma rotina corrida É uma rotina que vara madrugada É uma rotina que Na verdade não tem rotina Então, tipo assim Lógico que Tem bons Igual o cantor também Tem cantor aí bom Eu sou um exemplo vivo disso Eu espero que sim Lógico Que é tranquilo Tem policial tranquilo também Mas tem uns aí Que aprontam Próxima pergunta A grande chance Mas não tem bola de cristal também Conselho Essa aqui é pesada Essa é pesada Ela tá falando Que pode falar meu nome Mas nós não vamos falar Casei e meu marido Ficou com a minha mãe Agora eu não falo com nenhum O que fazer? Dá benção pra ele Que ele é seu padrasto Próximo E aqui ou aqui no vídeo Cheguei lá Pra ele estar sozinha Que não vai ser Vai Então vamos lá Você não vai falar nada não, Virginia Uai, ele tá falando tudo Não precisa nem pra comentar Meu namorado mandou mensagem Pro irmão dele Querendo pegar uma menina Por vingança Aí ela continua Vou andar na moto do menino Que ele mais odeia na vida Tô errada? Não, vai dar uma voltinha Calma, como é que é o início? Ela deve ter pego A mensagem do irmão Falando pro namorado Não, o namorado dela Mandou pro irmão Que quer pegar uma menina Por vingança Aí ela para se vingar E vai andar na moto Do menino que ele mais odeia Ela tá errada Não Eu acho que tá Porque eu acho que isso De pagar na mesma moeda Não existe Eu acho que tipo Você tem que fazer O que você tiver com vontade Não por conta dele Se você tiver com vontade De andar na moto do cara Você vai lá e anda Mas não pra provocar ele Entendeu? Porque eu acho que Esse trem de pagar na mesma moeda Você acaba perdendo a razão Entendeu? Aí aqui ó Então é melhor ser tipo Se você tiver com vontade real Não por causa do seu namorado Seu ex Novamente Já tem uma filha de outro Gata É aceitar Olha É Ou vocês entram Ou adotam alguém Alguma criança Ou aceitam Mas é o que? Ainda mais que já é mãe Você já conheceu ele Saberam disso Ou não né Sabia Porque tipo Quando a gente vai Negociar com alguém A gente pergunta Se tem plano de ter filho E tal E a pessoa te fala Não sei o que ele tenha falado Mentira né É Ou não contado Mas tipo assim Acho que agora Não tem o que fazer Entendeu? É aceitar Já foi mais Já realizou isso dentro de você Agora E tem tratamento também E segue o baile Como assim tem tratamento? Tá reverter Ele é estéril Não Mas existe Existe Tipo de Pra Tratamento Caralho Acho que não Coloca a pesquisa Do Google aqui Existe Então bora Que você acabar na chuva Minha amiga descobriu Que o marido dela Tira o dinheiro Da conta conjunta deles Para investir no Olifanz Nossa Ele é um Cara de pau Total Juro que achei o máximo Mas se não fosse Pra investir Mágico Investir no Olifanz E dar conta conjunto Ele ainda é bem abusadinho É Nem pra pegar Ela é besta Eu pegava o dia E fazia a mesma coisa É Pelo menos dividia a conta Não é? Gente Vai Ó Eita E aí O que ela faz com esse cara? É pai Dá um Gente é só Olifanz Não tá fazendo na prática Você tá vendo? Tipo Eu acho que tem diferença Entre você pagar Pra ver Do que você ver Gratuitamente É Porque ele tá assinando Daquela mulher que ele quer É Não Não amiga Eu não tenho nada Eu sou tipo Uma pessoa que eu não importo Tipo o conteúdo adulto E tal Do Zé B Nem nada Agora se ele começar a assinar De mulheres específicas Aí o pau tora Meu amor Ah mas o gratuito Ele também pode ir lá E ver o vídeo Daquela pessoa Olha lá Tem Mas às vezes não tem Ah mas Eu acompanho um Então ele não vai lá É Mão de vaca É gratuito Então toma um de vaca Não quer pagar Acompanha o vídeo que tem Terminou 5 segundos Como chegar no meio termo Sou imediatista E meu namorado Demora muito Para fazer as coisas Não é de meio termo Faz no seu tempo É E ele faz no seu tempo Vai gente Acha o Tem que achar o match Dos dois também Eu acho que é o seguinte Ele faz no tempo dele E você faz no seu E aí Você sempre vai fazer E ele sempre vai deixar pra depois Então você vai fazer o seu e o dele Ele vai procrastinar sempre Ou não Vai As vezes não É porque cada um tem seu tempo Mas você vai lá e faz o seu E faz o dele Então tudo bem Um cara casado Veio dar em cima de mim Dei um chute no saco dele Agora quer me processar Por agressão É Se você falar não Dá licença Mas tem um que é insistente Tá É Pra ela ter dado um chute No saco dele Não foi porque ele falou Ai quer ficar comigo Não E ela tá um bicudo É Então foda-se Deixa ele processar Pra fazer o que? É Você vai processar Na ajusteira Coloca um terninho Coloca um terninho preto E vai pra audiência E se você ver que vai perder Na audiência Dá outro chute Já que é pra tomar no Toma direito Peguei o celular do meu marido E ele entrou Pra um grupo pornográfico No Telegram É gente Não tá fascinado Eita Mas vamos ser sinceros Quem não Né gente Ele tá no grupo Ele tá no mesmo grupo Ele tá no mesmo grupo Antônio Gente Ué velho Fazer o que? Você tem que conversar Não gosta Chega nele Fala assim É pra você sair Eu não gosto E você não vai ter isso mais Não E até porque Eu vou falar Ele vai falar pra você Que não gato Mas se ele faz Ele vai continuar vendo Você pegou agora Vai saber Quanto tempo já Gente Igual dia que minha irmã Pegou uma revista Exclui Quando vai chegar em casa E aí depois Baixa de novo Eu acho que tipo O que acaba que isso Não sei Eu não considero traição Eu também não gente Só porque Tipo Vê Vê só Tá vendo Entendeu Não pode fazer Não tá vendo Porque tá desejando Mas é um trem diferente Gente Você tá vendo Tipo É só ver Às vezes é um estímulo Pra chegar em casa E ter um trenzinho a mais Entendeu É nunca se sabe Agora se eu falar pra ele parar Ele vai falar que vai parar E pronto Ele não vai parar Acho Ele pode até parar por uns meses Mas depois ele vai voltar Eu acho É Aí vai lá no banheiro do trabalho Vê Entendeu Os amigos mandam Isso aí é complicado Isso aí Faz a louca E segue a vida Porque não tem como Você terminar um casamento Por causa que o cara Tá no grupo pornográfico E vai ser a última vez Que vai ver Vai receber uma figurinha Um vídeo no Whatsapp Não é um mal Que você consegue evitar Exatamente É uma lista de transmissão Parece que o homem Tem uns grupos No Whatsapp Só manda pornografia Para os outros homens Eu sei Como é que aquele meme Ela tá no total de 4x2 70 Como é que aquele meme É É não sei o que Um homem Mas sempre um homem Nem todo homem Mas sempre um homem E é isso Sabe homem Com seca Herbert Olha essa daqui Gente Queimei o pau do boy Com house preto Fazendo chupeta Como convencer ele A deixar de novo Não amor Você não tem nem convencer Pelo menos um meteor lá Tipo Caraca Vamos saber Quem vai chupar Com house preto Nem eu O que? Chupar com house preto Queimar p*** Não sabe disso Ah né Porque deve ter Tipo a intensidade A frequência É porque o mentolado É Dentado Que p***zinho Frágil também Né gente Diga-se de passagem Porque eu já vivi As duas situações E nada aconteceu Nossa Eu acho que ela Nossa Eu acho que foi um problema De dente aí Ela passou o dente Eu acho que deve ter passado O dente Passado a house Aí meu amor Aqui ó Entrando Cadêus O p*** for de arrasto Aí você não viu Nem deve ter sentido Que passou o seu p*** E ele também O seu dente E ele também não Porque tava no calor De emoção Aí depois A gente tá arrasando Já vendo de dois E ele tá cá Às vezes ele nem sentiu Também na hora Só que depois Quando o sangue se esfriou Quando voltou pro negócio Aí quando o sangue se esfriou Que ele foi achou Que era raspa Mas na verdade Às vezes pode ter raspado Seu dente É Vamos lá Ih, não convence Tem próxima Tem, a última Pra encerrar Quero experimentar Usar o dedo no c*** Do meu namorado Mas ele não quer Como convencer? Vai sem avisar Eu sou dessa opinião Tá doido, gente? Não, gente Faz do DJzão aqui Deixa eu falar Eu ia ficar muito nervosa Não, não No máximo Um chute no queixo Conta como foi A de vocês Foi permissão ou direta? Ah, não Ela começou tipo com o dedo Agora já tá entrando Tô brincando Nossa, gente Só faltava Ela começou com o dedo Eu já vai com o pé Se o Zé Filipe Se eu falo não E ele faz, meu amor Esquece Menina, é você nele Calcetinhos por seis meses Você é você nele Não, mas eu tô falando Minha experiência Se eu fizesse com você O que você faria? Sai Sai Ué, o que vai acontecer Duvida, hein? Acontece mais que isso? Você coloca pra ela sendo agredida Não, agressão não Murtivo Eu tenho seu dedo Então segura Eu preciso Eu posso dar uma dica? Eu vou dar uma dica Eu acho que assim, ó O prazer é muito pessoal Ainda mais quando se trata De um casal Vai tocando e vai indo Tipo assim Coloca a mão na bunda Vai chegando perto Entendeu? E ele vai deixando Vai fazendo Tinha um menino Tinha um menino Que a menina enfiou o dedo No dele Ele tava todo encabulado Porque ele tinha gostado E ele tava sem saber Verdade O que O que O que é Quando gosta Ele adorou E ele falou assim Nossa, gente É prazer Não é sobre sexualidade Não é sobre sexualidade É sobre prazer Hoje tem, né? Não foi, amiga? Ele tava todo encabulado Porque ele tinha amado O dedado O dedado é vida, gente O dedado é tudo Acabou? Acabou Esse foi mais um Maria Vivi Até semana que vem Beijo Pra quem assistiu até aqui Pra mostrar pra vocês Da We Pink Link e cupom na descrição Tchau